Fala aí galera do Plantão em Foco, a gente tá aqui com o Vitinho do 1120 e ele tá aqui prestigiando a segunda edição do Canta Niterói. Vitinho, conta aqui pra gente como é que é ver aqui casa cheia, você não veio cantar hoje nessa segunda edição, mas fez alguma participação ou veio só mesmo curtir aqui a vibe positiva aqui da galera? Hoje essa vibe super positiva, muita gente conhecida e novos rostos também que a gente não via e hoje eu fiz uma participação com o Dilcinho e eu fiquei muito feliz porque o Dilcinho é um grande nome, um novo nome da música brasileira e receber esse carinho do povo de Niterói que sempre recebe o 1120, me recebe com os braços sempre abertos, é ver que esse festival resgata o melhor de Niterói. E Vitinho, as novidades aí do 1120, o que você tem pra contar aí pros seus fãs, pra quem tá aqui nos assistindo? Pra quem é fã do 1120, nós estamos preparando um disco novo, estamos na produção de um disco novo e de um clipe da nossa nova música de trabalho, espero que vocês gostem. E Vitinho, agora um recado aí pra galera do Plantão em Foco, uma comunidade que tem mais de 200 mil pessoas aqui na internet, agora tá virando o site, então um alô todo especial aí pra nossa galera. Toda a galera do Plantão em Foco, 2120 deixando um beijo, um grande abraço e pedindo pra vocês apoiarem a cena musical da cidade de vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Obrigada, é isso aí, Nicole e Lael pro Plantão em Foco.